Oi, eu sou o Matheus Ferreira e seja muito bem-vindo a mais um GKPB em Vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar da Boticário que está lançando a fragrância Florata My Blue em parceria com Bridgerton, Netflix e Shondaland. Vamos falar também da Zap que está dando um ano de aluguel para os seus consumidores em uma promoção e também vamos falar da coleção da Riachuelo em parceria com a NBA. Então aguenta aí que depois a vinheta vai chamar os três destaques dessa semana. No GKPB, solta a vinheta. E com o terceiro lugar no GKPB na semana ficou o post Riachuelo lança a coleção com a NBA. A NBA está fazendo uma série de parcerias, a gente está sempre falando deles por aqui e dessa vez a marca então decidiu realizar uma parceria com uma das maiores licenciadoras do universo do vestuário desse país que é a Riachuelo. Essa coleção já chega com mais de 20 peças incluindo aí ó tops, cropped, camisetas, shorts, moda íntima, meia, samba, canção enfim uma série de itens para você poder então mostrar para as pessoas todo o seu carinho pelos clubes da Liga de Basquete Americana. Para quem ficou interessado essa linha já está à venda desde o dia 15 de fevereiro e ela foi lançada, olha só, tanto no site da Riachuelo quanto também em algumas lojas físicas selecionadas. Com o segundo lugar ficou o post zap dá um ano de aluguel para consumidor em ação com o Bill Araújo. O Bill Araújo né, aquele ex BBB, ex no limite, ex sei lá eu mais o que, ele está sempre se enfiando em um reality atrás do outro e ele acabou virando assim até uma piada né, entre as pessoas de que ele não precisaria nem pagar aluguel porque toda hora ele está confinado em algum lugar diferente. E aí a zap, que é uma plataforma aí de compra e aluguel de imóveis, decidiu convidar então ninguém mais, ninguém menos do que Bill Araújo para estrelar a sua campanha onde a zap vai permitir que o público possa concorrer a um ano de aluguel pago. Nossa senhora, esse, isso é que é presente né minha gente. Basicamente vai funcionar assim, o Bill vai compartilhar quatro provas nas redes sociais deles referente a realities que ele já participou e aí o público precisa ir então até o site da zap para fazer lá uma busca com essas informações detalhadas que o Bill vai passar nas próprias redes sociais dele. Feito isso, quem encontrar a casa ou apartamento indicado aí pelo influenciador, já vai então estar concorrendo a um ano de aluguel gratuito. A promoção começou no último dia 14, a gente já teve dica também no dia 17, mas ainda tem dica olha, dia 24, dia 3 de março e dia 10 então ainda dá tempo de participar se você estiver interessado. E com a medalha de ano de GKPB nessa semana ficou o post Boticário Lança Florata My Blue em parceria com Bridgerton, Netflix e Shonda Land. A Boticário tem feito uma série de parcerias um tanto quanto diferentes aí para promover seus produtos né, a gente já falou aqui por exemplo da parceria que eles fizeram com a Mondelez, uma coleção toda ali inspirada no universo de Babalu e agora é a vez da gente ver então a marca se unir a Netflix, a Bridgerton e também a Shonda Land para o lançamento da sua nova fragrância Florata My Blue. De acordo com a própria Boticário, com esse lançamento aí né, eles querem propor olha só, uma nova perspectiva sobre o romance que é mais livre e da forma que faz sentido para cada um viver um romance do seu jeito. E aí dentro das próximas semanas inclusive Boticário vai fazer uma série de ações nas redes sociais da marca além de reverberar a conversa sobre essas novas fragrâncias e obviamente sobre todo o universo de Bridgerton com influenciadoras da marca. O filme da campanha que já está rodando na TV ficou muito bacana E se você quiser saber um pouco mais sobre essa história, assistir a campanha, entra lá no nosso site gkpb.com.br E esse foi o nosso GKPB em vídeo número 361 Se você gostou desse vídeo, dá o seu curtir para a gente aí embaixo, se inscreve no nosso canal que você vai ajudar a gente pra caramba Se você não gostou, tem qualquer feedback para deixar, você pode fazer isso a qualquer momento nos comentários aí embaixo ou mandando para a gente nas nossas redes sociais O GKPB está presente nas principais redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ou TikTok É só procurar lá por GKPB e se conectar com a gente Se você quiser também pode se conectar comigo Nas minhas redes sociais estão aparecendo aí no vídeo O nosso site você já conhece é o gkpb.com.br A gente se vê no próximo vídeo, um abraço e até lá Falou!